Não se pode nascer sozinho, não se pode viver sozinho, a solidão se torna desnecessária. Eis de novo o mito do robô estampado nos trabalhos manufaturais. Aqui meus amigos, a sós, eles precisam de nós, não se pode godar sozinho. Intervira, 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 os rios que se escondem das marés, os abrigos dos velhos pagarés. Sente-se, vou lhes contar a história do mundo. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Eis, pois agora vós ricos, chorai e pranteai as vossas misérias que sobre vós hão de cair. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e essa ferrugem que servirá testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne que entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído o clama. E esse clamor chegou nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Ceifastes o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo e ele não vos resistiu. Quando eu era criança, eu também recitava uma oração do Aécio. E era tão do coração que dava esperança. Hoje, eu já não creio mais. Minha única fé mora na mudança do agora. O amanhã não chega. Jamais. Que o poema venha cantando ao ritmo contagiante do batuque. Um canto quente de força, coragem, afeto e união. Que o poema venha carregado de amarguras, dores, mágoas, medos, feridas, fomes. Que o poema venha amado e metralha a sangue frio. Palavras famejantes de revolta. Palavras prelhes de serras e punhais. O poema venha lhe inserçando e traga em suas bases palavras tijolantes. Pontos cimentantes, portas, chaves, tetos, muros. E construa solidamente uma fortaleza de fé. Aqueles que encortam os exércitos dos desesperados. Para que nenhuma fera não mais galviscadas à custa de necessidades iludidas. E não mais se sustente com carne, suor e sangue. De um povo empareitado e sugado dos engenhos da exploração. Passou um louco montado, passou um louco afalado. Que isso era a terra grande que a ia libertar. Passou no macho Rosilho e sem parar de mal. Ele falava contra os novenos, contra as leis de Portugal. Nós somos simples tropeiros por estes campos andar. O louco já deve ir longe, mas indo vemos pelo ar. Mostrando os montes dizia que isso é terra sem igual. E que debaixo destes pastos é tudo rico com metal. Ah, por isso que assim nos rimos e nos rimos sem parar. Porque é a gente que não leva a cabeça no lugar. Ah, se conosco estivesse o capitão-general. E também nos disse o louco. Já vai bem, povo, Riftau. Por isso que nos rimos tanto. Mas quando ele que tomar, teremos a terra livre. Salvo se, por um desá. O metem no enxovir por sentença real. O fazem subir a forca para a morte natural. É uma ironia. O pessoal do interior, ele vai para a capital à procura de capital. E o pessoal da capital vai para o interior à procura de interior. Hoje eu moro na pele que sentiu o despertar encalorado do norte das Gerais. O cheiro forte, enjoativo do bequim abundante. Esse corvo cabito sente muita saudade do sol quente. Eu hei de morrer na pele que foi ferido pelas muriçocas. Com os olhos que temeram o escuro da noite eterna. E adeus ao brilhar das aranhas e serpentes que atravessam lentamente o assoalho vermelho da terra. Hoje o corpo lembra a leveza do ar, o peso da água dura. A tenor do sorriso breve, Maria, Jesus. A pele revive a sede e o suor contínuo da labuta eterna. Deixada, lenha, trato, colheira, roçada, o plantio. Desvela. Desvela essa mina com a ferramenta e liberta. Hoje o sangue do corpo tem forma, tem força, tem luta. Tem gosto de mel, baracujá, ceriguela, genipapo, cajá. Corpo, braço, perna, coração, mão, são suados. E desmancham seca com foice e canto. Onde mora, semeia até a morte o que quer da vida. Aí você tá vendo aquele prédio, moço? Que ninguém mora lá, foi abandonado ou com a alcanção do ar. Tá vendo aquele moço, moço, jogado ali no chão? Cachaça, cigarro, cão. Olha aquele osso em prostração. Ele tinha lugar pra morar, o povo da rua foi tudo morar no prédio. Prédio sem uso e sem sal. Mas não pode. Tudo tem que ter um preço, tudo tem que ser pago. Se ninguém usa, não pode usar de graça. Eram bem organizados, botaram o jeito no lugar. E se antes era um lugar de craze, depois era um lugar de... Mas pobre não tem vez. Não pode se organizar. Se não pagar, se não pagar caro, não pode pegar lugar. A polícia chegou de Camburão, veio gente, escopeta na mão, falar que ali não podia morar. Quem, o dono de empresa, expulsou mais de mil pessoas pra ali ser só seu altar. E é por isso que eu te digo, vendo esse prédio oco e a sofreguidão desse povo, que assim, desse jeito, não, não, não dá pra ficar. Como disse Guimarães Rosa, a Cracolândia é o mundo. Quem aos vícios se nega, que assenta a primeira pedra. Entre o Neymar e a cocaína, a questão é de adrenalina. E é de um pó e barra de borracha. Eu não saberia dizer qual é a maior ameaça. Porque uma coisa é um país. Uma coisa é um país. Outra é um ajuntamento. Uma coisa é um país. Outra é um regimento. Uma coisa é um país. Outra é um confinamento. Uma coisa é um país. Outra é um fim de berço. Uma coisa é um país. Outra é um monumento. Uma coisa é um país. Outra é um avião da vento. O povo não pode ser sempre o coletivo de fome. O povo não pode ser um secto sem nome. O povo não pode ter o diminutivo de homem. O povo, aliás, deve estar cancelado desse nome. Embora o instinto leve à agressão. Embora o aumentativo de fome possa ser revolução. Era ele quem erguia essas casas. Onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas. Ele subia junto com as casas que lhes brotavam. Tá bom. Mas de tudo desconhecia de sua grande missão. Ele não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, a mesa ou cortar o cão, um operário foi tomado de uma subtermoção ao constatar assombrado. Que tudo, tudo naquela casa. Errava, o prato, o facão. Era ele quem nos fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. Ah, homem de pensamento, não sabereis por quanto, aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo e nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou pra sua própria mão, sua rua de mão de operário. De operário em construção. E teve um segundo a intenção. Não havia alguma coisa que fosse mais bela. E um fato novo se viu o que a todos admirava. O que um operário dizia. Outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar as coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marquita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o ufque do patrão. E o seu macacão zoarte era o teto do patrão. E os seus dois pés andarilhos eram a moda do patrão. E a dureza do seu dia era a noite do patrão. E a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. E aí ele fez uma casa. Era uma casa engraçada. Não tinha nada, não tinha o teto. Ninguém podia entrar nela, porque não tinha a parede. Ninguém podia dormir na casa, porque não tinha a rede. Ninguém podia ir no banheiro, porque não tinha o penílogo, porque não tinha nada. Mas a casa era feita com muito teto. Na casa não tinha salta, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha ação. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha a parede. Ninguém podia, mas eu te vi, porque é perigo, não tinha a rede. Mas era feita com o teto. Na rua dos bobos, número zero. Aplausos